Apenas que vai vencer o peixe do sininho, não é? As companhias serão abençoadas Porque o Senhor vai derramar o seu amor As companhias serão abençoadas Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derramar o Senhor, derramar o Senhor Derramar sofrerás o seu amor Derramar o Senhor, derramar o Senhor